Se tanto amor e devoção ao Senhor Se traduzissem em leitura de Sua palavra Haveria tantos mestres nesta nação Ensinando e guardando a lei da salvação Se tanto louvor e adoração Se traduzissem em atitude e obediência Teríamos tantos servos deste país Avalando e mudando as estruturas da nação Quando todo o nosso sentimento e emoção Se transformar em arrependimento e oração O avivamento virá como as águas de um rio Varrendo e inundando todo o nosso Brasil Então vem Senhor e sara nossa nação Nos prostramos a Ti e clamamos Teu perdão Perdoa nossa loucura e hipocrisia Vem com Teu rio Vem limpar o nosso coração Quando todo o nosso sentimento e emoção Se transformar em arrependimento e oração O avivamento virá como as águas de um rio Varrendo e inundando todo o nosso Brasil Então vem Senhor e sara nossa nação Nos prostramos a Ti e clamamos Teu perdão Perdoa nossa loucura e hipocrisia Vem com Teu rio Vem com Teu rio Vem limpar o nosso coração Então vem Senhor e sara nossa nação Nos prostramos a Ti e clamamos Teu perdão Perdoa nossa loucura e hipocrisia Vem com Teu rio Vem limpar o nosso coração Vem com Teu rio